Maiara, o que eu faço com um cliente sem compromisso? Fechei um processo de consultoria, estou realmente me dedicando ao máximo para que esse processo dê certo, mas o meu cliente não está nem aí para as mudanças que a gente precisa fazer. Maiara, o que eu faço, Maiara? Você está passando por isso? Já passou por isso? Não quer passar por isso? Então fica comigo nesse vídeo. Eu sou a Maiara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultora. Já aproveita, dá o seu like, se inscreve e vem comigo. Eu acho que todo consultor que já tem anos de carreira já passou por essa questão de ter um cliente sem compromisso, que não está ali comprometido com o processo, com as adequações. E eu tenho que te dar uma péssima notícia. Essa falta de comprometimento está muito mais relacionada a você do que ao próprio cliente. E por que você está falando isso, Maiara? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, o nosso cliente não sabe o que é uma consultoria. Ele sabe que precisa de alguém para ajudar ele com determinado problema ou com determinada melhoria. Mas ele não tem ideia do que é um processo de consultoria. Como que funciona? O que vai acontecer? Como que as adequações vão acontecendo? E ele está ali, esperando você dar algum direcionamento e passar alguma coisa para ele. E acontece que o consultor tem aquela bonita mania de querer resolver tudo sozinho. Não envolve gerentes, não envolve donos. Fica ali na cozinha se matando com os manipuladores, que não resolvem nada quando, na verdade, ele deveria estar lidando com a liderança. Porque a liderança que resolve, a liderança que faz a reforma, a liderança que troca o uniforme, a liderança que paga o treinamento, a liderança é que faz a equipe engajar e se comprometer também. Então, se você está fazendo um processo de consultoria com o pessoal da cozinha, é óbvio que o seu cliente não vai engajar e se comprometer. Agora, pensa comigo, o seu cliente contrata alguém para resolver um problema para ele e ele não colabora? Não tem alguma coisa errada? O início desse fechamento de contrato, o início dessa conversa não ficou bem esclarecido e é por isso que ele não está cooperando com o seu trabalho. E é por isso que eu falo que o erro pode sim ser seu. A falta de comunicação, a falta de explicar o comprometimento dele, a importância do comprometimento dele, a forma de deixar claro que metade da sua responsabilidade e a outra metade dele pode ter faltado e aí ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não sabe que ele tem que se comprometer, que ele tem que colaborar, que ele tem que estar presente, que ele tem que supervisionar o trabalho dos manipuladores. Então, cuidado, a forma como você conduz o processo é que vai definir tudo, principalmente engajamento de equipe e de liderança. Então, repense o seu processo, reveja aí todo o andamento para que você possa ter um processo produtivo, com um cliente engajado, um cliente comprometido. Agora, se você fez tudo isso e infelizmente, mesmo assim, o cliente não está se comprometendo, o que você vai fazer? Vai sentar com ele como um adulto, assim como quando você fechou o contrato, e vai falar assim, infelizmente esse processo não está caminhando, eu não estou tendo a colaboração nem da liderança nem da equipe e a gente vai encerrar esse processo. E você encerra o processo com ele, conversa, entende os trâmites dos pagamentos, do contrato e encerra esse processo. Você não é obrigado a ficar dentro de um processo de consultoria que você não está se sentindo bem, que você não está sendo valorizado, que o processo não está caminhando, que você não está sendo respeitado, tá? Então, você pode sim encerrar um processo de consultoria se você entende que esse estabelecimento não está afim de se adequar, que não está valendo a pena manter esse processo em andamento, tá? Então, é isso. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like e clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. A gente se vê no próximo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho